Agora o futebol. Logo mais à noite, o Guarani entra em campo pela segundona do Campeonato Gaúcho. O time busca a reabilitação diante do Três Passos. O clima por aqui está longe de ser de tranquilidade. Depois da última derrota, agora só vitória interessa. O Guarani quer somar mais três pontos e, para isso, o técnico Oswaldo Rolim intensificou os treinos táticos e as conversas para motivar os jogadores. Os coletivos foram feitos à noite para adaptar o grupo para o jogo contra o Três Passos. Oswaldo Rolim não deve fazer grandes alterações no time. Nós não podemos ser tão radical assim nas substituições, porque eu tenho que manter uma equipe padrão, tenho que dar ritmo de jogo a essa equipe, tenho que fazer com que a equipe possa haver um conjunto o mais rápido possível. É claro que uma derrota é ruim, mas vamos continuar com o trabalho, procurando já nesse jogo, fazer um bom jogo, como foi contra o São Borges, e conseguir mais uma vitória. E em campo, os jogadores já sabem o que fazer. E se depender da equipe, o dever de casa deve sim ser cumprido. E a sombra da derrota ficar no passado. A gente agora vai não mostrar nossa cara, a gente vai jogar de uma maneira diferente, se impondo mais, e sem dúvida nenhuma vamos conquistar os três pontos. O jogo inicia às 15h para as 8h da noite, no estádio Antônio Magalhães Roussel. A expectativa é contar com o apoio do torcedor Alvi Rubro. O ingresso antecipado para a arquibancada custa 20 reais e para as cadeiras, 40. Segunda-feira é dia de conferir as dicas de Marcelo Vieira, no quadro Direito Direto. Apoio doutora Cirneia Beiru Nobre, advogada. Fique atento. O contribuinte que exerceu atividade rural, a saber, atividade no campo, quando da adolescência ou durante a sua vida, poderá aproveitar o tempo dessa atividade realizada em economia familiar, no cúmputo de sua aposentadoria por tempo de contribuição. Ademais, é prevista aposentadoria por idade rural, onde o contribuinte prova o tempo mínimo de carência do exercício da atividade no campo. Fique atento. Busque seus direitos. Terminou na última sexta-feira o decreto de situação de emergência de Bagé por causa da estiagem. O decreto já havia sido assinado duas vezes por causa da seca no município. Foram seis meses de situação de emergência. Nesta semana, um novo pedido de revogação está sendo encaminhado para a Defesa Civil do Estado. As vistorias já estão sendo feitas. O Departamento de Água e Esgotos de Bagé enviou o relatório da situação das barragens que abastecem o município. Os reservatórios ainda continuam abaixo do nível normal. Só a sanga rasa está 7,50 metros abaixo da capacidade. Por causa disso, o racionamento ainda continua de 12 horas em toda a cidade. A EMATER está fazendo levantamento no interior de Bagé para verificar os prejuízos provocados pela falta de chuva. O município analisa a possibilidade de decretar situação de emergência apenas na zona urbana. O objetivo é conseguir mais recursos para amenizar os impactos provocados pela estiagem. Veja depois do intervalo, na reportagem especial da semana, o trabalho dos profissionais do SAMU.